A Polícia Rodoviária Federal prendeu Márcio Alves de Paiva, 29 anos, mais conhecido Cascata, por volta das 9 horas e 40 minutos de segunda-feira, 11 de janeiro, no mercado da Caramuru, bairro Pindorama. O Cascata foi levado para a Delegacia do 2º Distrito Policial, sob acusação de ter roubado este caminhão GMC Placa LVS 6535 Teresina, Piauí. Recebemos uma denúncia anônima, que ele andava, essa pessoa conhecida como Cascata, andava nesse caminhão. E consultamos a placa e realmente deu queixa de furto roubo. E nós conseguimos localizar ele aqui próximo, aqui na Avenida Piro Machado, próximo ali a Sertepa. E quando nós chegamos para abordar o veículo, ele evadiu-se correndo a pé e nós empreendemos perseguição até pegá-lo. E esse roubo foi efetuado aonde? O roubo em Teresina. Já entramos em contrato com o proprietário do veículo, ele foi furtado em Teresina. Fui para uma viatura no carro e o colega foi correndo a pé atrás dele. Ele é conhecido da polícia por essa prática de crime? É, é conhecido aqui por roubo. Até estupro falaram aqui na delegacia que ele já cometeu. A polícia buscou informações do caminhão e encontrou o registro de ocorrência de que o veículo foi roubado em Teresina. Márcio Alves de Paiva não quis gravar entrevista. Ele passou 10 anos na penitenciária, sendo conhecido da polícia por envolvimento em roubos de veículos e participação em quadrilha. Legenda Adriana Zanotto